E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarronline.net Eu estou num novo ambiente aqui, é a casa dos meus pais em Americana, interior de São Paulo E hoje estou aqui nesse quarto que é meu, também é meu, tem a minha casa, tem a casa dos meus pais aqui E hoje eu tenho uma dica muito bacana pra dar pra vocês que é Como transformar dois acordes, como gerar uma sensação em dois acordes como se eles fossem oito acordes Como é que a gente consegue fazer isso? Primeiro é o seguinte, a gente tem que ter um belo de um conhecimento de tríades Pois é, porque tríades a gente tem as inversões E aí às vezes a gente olha aquele guitarrista tocando de forma completamente maluca Se movimentando no braço e a gente não entende o que ele está fazendo, por quê? Porque a gente não consegue enxergar que na verdade ele está trabalhando com os mesmos acordes sempre Então por exemplo, vou fazer uma progressão aqui Vocês vão sentir como se eu estivesse tocando vários acordes Não pareceu que eu estava fazendo vários acordes, na verdade eu estava fazendo dois acordes simplesmente O que eu estava fazendo? Tem uma coisa no curso de guitarronline.net que é o quê? É a questão de reconhecer as notas ao longo do braço Tem todo um trabalho, tem todo um passo a passo, módulos trabalhando isso E aqui eu posso simplesmente com esse módulo já do curso A pessoa consegue, o estudante consegue, o aluno consegue, repetindo de novo Enxergar o mesmo acorde ao longo do braço inteiro sem pensar em teoria Como é que é isso? Por exemplo, eu tenho o Lá maior Eu comecei fazendo o Lá maior As notas desse Lá é Lá, Mi, Lá e Dó sustenido e volta para o Mi Se eu distribuo essas três notas ao longo do braço Eu vou encontrar o que eu acabei de fazer aqui sem pensar muito Então eu tenho o Lá, Mi, Lá, Dó sustenido e Mi Lá, Dó sustenido, Mi, Lá, Dó sustenido, Mi e Lá Lá, Mi, Lá, Dó sustenido, Mi e Lá Aqui eu tenho Dó sustenido, Mi, Lá, Mi e Dó sustenido, Mi, Lá e Dó sustenido e Mi Lá, Mi, Dó sustenido, Mi, Lá, Dó sustenido e Mi Lá, Dó sustenido, Mi, Lá, Dó sustenido, Mi e volta tudo de novo Então o que eu acabei de fazer foi mapear o braço com as notas de um acorde Que a gente conhece o Lá maior, um acorde básico Só que aí eu peguei e fiz o Si maior também E o Si tem, bom, tem as notas do Si Si, Ré sustenido e Fá sustenido Não vou fazer o mesmo mapeamento aqui senão o vídeo vai ficar enorme Mas aí existe um outro estudo também Tem um dos módulos do curso que é o estudo das tríades Então quando eu faço inversões das tríades Eu consigo gerar o mesmo acorde com sensações diferentes Olha só Tá sacando? E depois começa tudo de novo Tá legal? E aí foi isso que aconteceu Eu fiz o Lá aqui Fiz um outro Lá aqui Fiz um Lá aqui E fiz um Lá aqui Quatro Um, dois, três, quatro E o Si é a mesma história Si, Si, Si e Si E aí eu faço uma música com essa seguinte progressão Perdão, errei Olha que legal gente Muitos arranjos são feitos assim Aqui eu tô trabalhando basicamente a quinta, a quarta e a terceira corda Pra dar o som realmente E um pouquinho da segunda corda também Mas isso eu posso fazer aqui embaixo também Tá sacando? Eu qualquer região do braço consigo trabalhar isso daí Então se tu quiser aprender mais sobre isso Vamos fazer o curso de guitarra online Que aí tu vai ter toda uma visão Um passo a passo pra reconhecer a nota no braço E correr pra alegria É isso aí gente Hoje entrou mais aluno novo no curso Tô muito feliz porque os alunos estão entrando Mas por quê? Porque o curso gera resultado E resultado em tempo rápido Muito rápido gente Então não perde tempo Aproveita que o valor do curso ainda tá bem baratinho Doze vezes de 37 reais É bem baratinho Porque logo mais a gente vai ter que subir esse valor É isso aí Agora eu vou descansar Porque eu tô cansado pra caramba É isso aí gente Um abraço E até o próximo vídeo